Nenhum condorona escuta Tem atualizações A BBA que está no filarejo Como consta nas informações Sua maior missão Recuperar filha do precedente sem riscos Entendido, condor, um paraninho, um câmbio Desligo Tudo que eu já vivenciei Causa e tragédia presenciei Era só um policial novato Primeiro mandato de cara já encontrei Corrupção por detrás das leis Em busca de evolução retrógrada Menos população demográfica Com mais teste de armas biológicas Tudo que houve ainda não passou Tênis e tênis me fogem mais forte Com honra e com sorte Sobrevivendo a cena de terror Dessa vez tem que ser Vai ser diferente E se eu pudesse apagar uma memória Eu tirava aquela noite da minha mente Tirava pra sempre Balas e balas e balas Tipo a dor de perder aquele que se amava Armas e armas e armas Sua melhor amiga na hora que ela te salva Plagas e plagas e plagas Tu aceita a doentia que nunca se acaba Mas eu dou minha palavra Eu trarei a filha do presidente pra casa Ser quebrado mais do que sou Nada vai mudar Nada vai mudar Até o fim já que começou Eu vou te encontrar Pode me esperar Imagens fortes na minha mente Ali morreu aquele policial inocente For minha missão matéria que entra na minha frente Sobrevivendo a cena Leocache A whole that you've witnessed You must be scared This cold won't deter us We must stay brave Stick with me closely We're almost there At the light, at the end of this cave The world is bleak, but that won't stop me I'm so happy to keep all the asking of me I'm free, I could never be I've survived this disease and I won't stop now Will we ever be, or are we left to bleed all alone? Please, but if you're my enemy Then another shot will ring Yo, vozes da mente querem meu control Você já não corre perigo, confia em mim do jeito que seu pai confiou Cada segundo é decisivo, olho por olho, o fogo ainda não apagou O que é verdade ou mentira, apenas um rosto que esconde sempre me salvou Sempre me escondeu quem é, sempre me olho de cima Enquanto outros perdem a fé, buscam poder sem ver o mal que sacia Quem tem paciência uma hora brilha, quem com ferro fere criará ferida Seu último trago só pesquisa viva, todo humano vai poder mudar um dia Mas não esperava isso de você, uma honra não fecha, o sede é o poder Seus homens morreram não peraçam, mas não justifica sem se corromper Facas e facas e facas, sempre tão rápidas, lôminas práticas Que se perfuram, que trazem o acabo, que deve ser feito, ofereço em devalhos Só ouço o que eu ouvi, as vozes já não podem me atingir Se matarei, sairemos daqui Se matarei, sairemos daqui Se matarei, sairemos daqui Se matarei, sairemos daqui Estáiben Talkcomb назarei, -, se veja na outra Se matarei, sairemos daqui Amém.